Neste exercício, você vai trabalhar seus glúteos. Você deve agirar a banda de resistência na caixa da porta. Você deve se levantar com um chão. Então, mantém a extremidade da banda no outro chão. Depois, suporta sua mão na parede. E incline sua torta para frente. Então, você deve fazer uma extensão do chão. Lançando seu chão para trás. Então, faça a máxima contratação dos glúteos. Depois, controla o retorno. Mantenha os braços contractados durante o movimento. E mantenha o chão fixado. Faça isso com o outro chão. Neste exercício, você vai trabalhar seus glúteos. Você vai se levantar sobre a banda. E depois, você vai se levantar sobre os glúteos. Então, posiciona suas mãos sobre os seus braços. E mantém o seu backo direto. E os braços contractados. Se inscreva no canal.